Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez, porque o seu Casa Master está apenas começando. Seja bem-vindo! No programa de hoje, nós vamos apresentar como os diferenciais da sua empresa podem estar refletidos no projeto de arquitetura corporativa. Para isso, a gente veio conhecer um belíssimo projeto, um consultório feminino, projetado e ambientado pela grande arquiteta, Georgia Suassuna. Oi, Georgia, tudo bom? Boa tarde. Oi, Ju, que bom estar aqui com você de novo, né? Mais uma vez, é sempre muito gratificante conhecer os seus projetos. Georgia, a gente sabe que todo projeto de arquitetura e ambientação, ele é único, né? Mas quando a gente compara o corporativo com o residencial, quais são as diferenças? Bem, as exigências são outras, né? Enquanto, talvez, no residencial você queira proporcionar um ambiente para a família interagir ou de relaxamento, no comercial, a dinâmica é outra. Então, cada segmento tem a sua exigência, né? E quando a gente fala de um comercial, um corporativo, né? Que é da área de saúde, tem toda uma legislação específica. Pois é, tem. Você tem que seguir uma série de normas, né? Para se adequar àquele uso. Mas quando um projeto corporativo, né? Ele é bem feito, ele se torna importante, eu acho que chega até a ser uma ferramenta estratégica na hora de obter melhores resultados, né? Eu acho que você tem que dar sempre conforto, independente de onde você esteja. Acho que você tem que ter o conforto e proporcionar conforto, seja ao seu cliente, seja aos seus familiares, aos seus amigos. Eu acho que isso aí torna a vida mais fácil, digamos assim. E o conforto, né? Afinal, o médico, o proprietário desse consultório, ele passa praticamente o dia todo. Além do conforto dele, o conforto para os pacientes, né? Que eu acredito que quando o paciente já chega num consultório médico, já chega ansioso. E nada melhor do que você chegar num ambiente assim lindo e se sentir mais relaxado, mais confortável. Pois é, tem o conforto físico de você estar bem abraçado, digamos, numa cadeira, e tem o conforto psicológico, que é esse que lhe proporciona. Então, quando essa cliente nos procurou, o que ela queria? Ela disse, Jorge, eu quero um consultório que não tenha a cara de consultório, seja uma coisa fria. Eu quero que as pessoas se sintam bem em casa. Então, foi assim, junto que a gente obteve esse resultado. Então, vamos apresentar qual foi o seu conceito, né? Qual foi o seu trabalho aqui nesse projeto? Bem, nessa primeira sala, que é a anamnese, a nossa primeira preocupação era deixar a luz do sol entrar. Então, assim, geralmente a gente vê os consultórios escuros, até para o próprio médico que está ali trabalhando. É complicado, porque ele passa muitas horas do seu dia ali, confinado, né? Então, ele também precisa de ter essa preocupação, esse relaxamento. Então, a gente abriu mão de um jardim, fez uma pérgola, e com verde, entendeu? Que isso aí, psicologicamente, traz a natureza para dentro do ambiente e lhe dá conforto. Quais os materiais que você pensou aqui nesse projeto? Bem, a gente queria um consultório sem cara de consultório, mas também não podia ser aquela coisa muito colorida, nem muito pesada. Então, a gente optou por os tons de bege, vai do branco, off-white, do bege chegando até o marrom. E usou a madeira para aquecer o ambiente. Muito papel de parede, né? Em todas as paredes. É, não tem nenhuma parede descoberta. Ela sempre acontece em algum painel, algum papel de parede. Tanto atrás, né? Nessa parede, com esse layout listrado, dá uma movimentada no ambiente, né? Como você escolheu um bem clássico aqui para os fundos da estante. A gente queria valorizar a parte que ficava atrás do profissional, e a gente abriu mão do papel de parede, justamente, para dar esse movimento e essa elegância. E essa estante, que layout, hein? Pois é, essa estante, como os profissionais da medicina sempre têm que estar com os seus livros e suas bibliografias todas à mão para consultas e tal, e sempre estão estudando. Então, a gente lançou mão dessa estante para acomodar todos os livros e peças que eles necessitavam. Além de ser muito funcional, né? Muito prático, é um elemento bem decorativo. Nós estivemos juntas na última edição da Casa Cor e a gente viu, né? Em todos os ambientes, a tendência era estante. A tendência é estante. Eu acabei de chegar de Milão também. E, assim, muito nicho, muita estante. Isso aí veio para ficar, porque eu acho que, como os espaços estão diminuindo, né? Então, isso aí é um elemento forte para você acomodar todos os seus objetos e deixar a coisa organizada. Ficou lindo. E não pode faltar no consultório médico, para que a médica tenha a praticidade de guardar todos os seus papéis e amostras, muitos armários. Muitos armários. É uma infinidade de amostras, de medicamentos, de papéis, de livros. Então, aqui está tudo acomodado. E o mobiliário também você caprichou no design, né? É, a gente escolheu as peças, tudo sempre com a cliente, né? Ela vai norteando e a gente vai tornando aquele sonho realidade. Então, ela queria a sala dela que fosse em tons, assim, mais elegantes e elementos mais femininos. Então, a gente optou por essas linhas um pouco clássicas, né? Que acontecem no espelho veneziano, na luminária e deu o tom na mesa, né? Que tem os pés antigos e deu o tom moderno no tipo de acabamento. Então, a mesa tem um pé mais antigo, mas ela acontece em laca, né? Que é um elemento bem moderno, brilho. Então, todos esses estão conversando entre si e para deixar o ambiente equilibrado e elegante. Essa mesa em nada parece uma mesa de escritório, né? De consultório. É, realmente não tem nada a ver. Essa mesa podia estar aqui como podia estar num estar, podia estar numa recepção. Ela é coringa, ela podia estar em qualquer lugar. Todo esse imobiliário foi da Espaço A, né? Nossa parceira aqui, inclusive, quem está precisando de design aí para seu ambiente na Espaço A, design único, né? Para todos esses ambientes, como essas poltronas que a gente está, né? Bem personalizada. É, design você pode encontrar tantos os nacionais, que eu acho bem bacana valorizar o design nacional. E regional também, que tem o nosso estado lá, que podemos encontrar. E os internacionais, então, lá a gente encontra também, é muito bom para o arquiteto, porque é mais uma opção você encontrar peças diferentes que vão dar personalidade ao seu projeto, né? Tornando o único. Esse patchwork também é uma tendência bem atual, né? E ele deu uma quebrada, uma colorida, dá uma alegria nesse ambiente. É, exatamente. O patchwork, ele trouxe um pouco de cor nas poltronas, além de ser super confortável, né? Então, a pessoa se sente mais à vontade para falar de todos os seus históricos, né? E a poltrona do profissional também, né? Foge de todas as tradicionais, muito design, é uma poltrona bem elegante. É, a poltrona é uma poltrona suan, com rodízio. Ela faz parte do imobiliário clássico, né? Clássico moderno. Então, ela é bem famosa e ela pode ser encontrada em vários tipos de acabamentos. Esse consultório está muito funcional, mas está muito moderno, né? Muito lindo. Para a sala de exames, Georgia, o que você pensou? Na sala de exames era outra preocupação, porque a gente tinha que atender todas as exigências da vigilância sanitária. Então, não é uma sala de exame comum, porque ela faz pequenos procedimentos. E também não tinha uma exigência tão grande de, digamos, um centro cirúrgico, que já é outro nível de exigência. Então, a gente optou por materiais que tenham uma boa manutenção de limpeza, né? Então, ela pode jogar água ali, qualquer, os produtos necessários e fazer uma boa assepsia. Até o piso, né? Você trocou também? O piso, as paredes, tudo foi trocado. Um projeto lindo, Georgia. Hoje, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos mostrar mais desse grande projeto. A gente já volta.